Entregando hoje o Bampará de Portel, chegando a 142 municípios, faltando apenas duas cidades para que o Bampará esteja presente com agências em todo o estado. A agência transfusional garantindo oferta sanguínea para o sistema de saúde de Portel e de Melgaço. Além disto, convênio na educação, uma nova escola, são mais de 10 milhões de reais em convênio para a construção de uma nova escola na cidade, valorização dos alunos através do Bora Estudar, programa educacional importante para o nosso alunado, garantindo também o programa Sua Casa para as famílias que mais precisam e o Crédito Cidadão, fortalecendo o empreendedorismo dos portaleços. E aí Tchau.